O compromisso da Motorola com o Brasil continua o mesmo, lançar os produtos, lançar mais produtos durante o ano, investimentos na fábrica, no mercado, nos parceiros, esse compromisso da Motorola continua. E a gente escolheu esse lugar, por todos esses motivos que eu falei, é um lançamento que acontece simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos e no México. Então é um lançamento, digamos assim, Américas, né? É um lançamento que acontece simultaneamente em outros países. E a gente escolheu esse lugar aqui. Falando um pouquinho do Brasil, o Brasil continua sendo um dos três principais mercados para a Motorola no mundo. Então é um mercado extremamente relevante. E o consumidor brasileiro sempre foi a nossa prioridade. Principalmente no que tange quando a gente vai falar de lançamento de produtos, a gente sempre quer garantir que o consumidor brasileiro tenha a prioridade, seja um dos primeiros a ter acesso aos produtos da Motorola. E hoje a gente está aqui para anunciar um lançamento, que é muito importante para a Motorola, que é o anúncio da nova geração do Moto Z Play. Bom, foi essa família de smartphones que trouxe a Motorola de volta para a categoria Premium. A gente chama, de acordo com a GFK, a gente chama a categoria Premium de R$ 1.600 a R$ 2.400. E ele foi um produto que levou a gente, desde a primeira geração, a gente está entrando agora, anunciando hoje a terceira geração, mas desde a primeira geração, era um segmento que a Motorola tinha praticamente 5% de market share. E hoje a Motorola navega nos 25% de market share nessa categoria, sendo que a gente já teve picos de 30%, 35% de market share nessa categoria. E o que que... qual o sucesso dessa movimentação que aconteceu nesse segmento através do Moto Z? O que fez o sucesso, um dos grandes motivos que fez a Motorola crescer nesse segmento, foi a família Z, claro, mas dentro da família Z, foi o tema dos motos snaps, que oferecem infinitas possibilidades, né? Os snaps, eles permitem o consumidor personalizar o smartphone naquilo que é mais importante para ele. Seja tirar uma foto, fazer um vídeo 360 graus com um snap de 360, seja transformar num console de game, seja transformar ele num projetor de 70 polegadas na parede, ou simplesmente imprimir fotos no modelo de Polaroid. Então, essas customizações, essas potencializações, é que fazem, fizeram, fazem, fizeram e vão fazer e fazem, e vão fazer o sucesso da família Z. E tem um produto em especial, um snap em especial, que é o nosso orgulho aqui da Motorola do Brasil, que é o snap de DTV e bateria, que é um snap 2 em 1, né? Porque além de ter o tema da TV, ele também tem a bateria. É um motivo de orgulho especial nosso, porque ele foi 100% desenvolvido pela área de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, foi desenvolvido com recursos do Brasil, brasileiros, e também é 100% fabricado no Brasil. Então, um snap que é 100% DNA brasileiro, e é um motivo de orgulho para a gente na Motorola aqui do Brasil. Bom, enfim, os snaps são um sucesso, é o que tem feito o sucesso dessa franquia da Motorola. Para vocês terem uma ideia, hoje, 40% dos usuários de Z tem algum snap, principalmente os snaps mais vendidos no Brasil são de bateria e o de música, são os preferidos dos brasileiros, mas é um volume relativamente alto, quando a gente fala que é um acessório, um complemento do telefone. Enfim, essa é a sua abertura. Acho que está todo mundo curioso aqui para entender o que a gente está trazendo de novidade para o Moto Z3 Play. Então, vou chamar o Renato Arrade, que é o diretor de produtos, para passar todos os detalhes. Obrigado. Na época, a gente construiu o que a gente chamou de Moto Z Lab, e a gente chamou vocês para mostrar o que era esse conceito novo. O Moto Z com os Moto Snaps, ele tem uma característica, ele é extremamente simples de usar, extremamente simples das pessoas entenderem, mas como era um conceito totalmente inovador, era algo totalmente diferente de tudo que existia no mercado, as pessoas precisavam ver a mágica acontecendo para entender realmente como é que funcionava. Então, naquela época, a gente fez o lançamento desses produtos. Mais do que um produto, a gente fez o lançamento de uma família e de uma plataforma, que eu acho que é o mais importante. Naquela época, a gente assumiu o compromisso de que os snaps que a gente estava lançando naquele momento, que o investimento que as pessoas fariam nos snaps naquela época, ele seria preservado nas gerações seguintes. E é com isso que a gente mantém esse compromisso hoje, que a gente traz aqui, na terceira geração, do Moto Z Play. E nessa geração do Moto Z Play, a gente tem uma série de inovações que a gente traz para vocês. A gente continua evoluindo, obviamente a compatibilidade continua com os snaps, e a gente traz uma série de novidades e inovações que eu vou apresentar as principais para vocês agora. E começando pelo design do aparelho. A gente traz agora, no Moto Z 3 Play, o acabamento em vidro, tanto na parte frontal do aparelho, como na parte traseira. Ele é feito de corno e goleiro a blesse, na frente e atrás do aparelho. E a gente tem uma estrutura em alumínio aeronáutico, que dá, ao mesmo tempo, resistência para o aparelho, ele dá também muita leveza. E os cantos são arredondados, então isso faz com que o produto seja muito confortável da gente segurar. Então, visualmente, ele tem uma diferença grande na questão de acabamento na terceira geração. Essa estrutura que a gente traz também permitiu a gente fazer um aparelho ainda bastante fino. O Moto Z 3 Play, ele é o produto mais fino da categoria. Ele tem uma espessura de menos de 7 milímetros. E um outro grande diferencial nessa nova geração, que é bastante visível, que segue um pouco a linha do que a gente vem anunciando nesse ano aqui, nos produtos desse ano, que é a questão de aumentar o tamanho da tela do produto e diminuir as bordas. Então, no Moto Z 3 Play, a gente cresceu bastante a tela. A tela tem 13% a mais de ocupação na área frontal do aparelho, 13% a mais de tela. A gente diminuiu as bordas. E só para comparar um pouquinho, esse aqui é o produto de segunda geração, e esse é o produto de terceira geração. Todos os produtos antes do Z 3 Play, eles tinham tela de 5.5 polegadas. E agora a gente tem uma tela de 6 polegadas, e o mais importante, sem mudar a dimensão de altura e largura do produto. Então ele continua exatamente do mesmo tamanho, com uma tela bem maior e compatível com todos os snaps. Essa tela maior, ela traz vários benefícios. O primeiro dele é, a gente tem muito mais conteúdo que a gente mostra na tela. E, quando eu tenho mais conteúdo na tela, ele necessita menos rolagens. Então eu preciso fazer menos scroll na tela quando estou fazendo uma negração em uma página. A tecnologia que a gente usa nessa tela é Super AMOLED, e a gente traz, como eu falei, seguindo os outros funcimentos que a gente fez esse ano, a gente traz a tela Max Vision, na proporção de 18 por 9, uma resolução Full HD+, e 6 polegadas, como eu comentei agora há pouco. Um ponto importante também, como vocês podem ver, a frente do aparelho é praticamente tela. Então o que a gente fez na terceira geração? A gente moveu o sensor de impressão digital para a lateral do produto. Essa é uma mudança que faz todo sentido, porque na lateral do produto, seja eu segurando o produto com a mão direita, seja eu segurando com a mão esquerda, tendo o produto em cima da mesa, o sensor de impressão digital está 100% do tempo acessível para mim. Então eu consigo de uma maneira muito simples, muito rápida, muito segura, muito segura, fazer o desbloqueio do meu aparelho. Falando agora um pouquinho de câmera, a gente traz o recurso de câmera dupla pela primeira vez no modelo Play, da família Moto Z, e a gente tem na câmera principal dele uma câmera de 12 megapixels com tecnologia do autofocus pixel, que permite a gente fazer o foco de uma maneira bem mais rápida. Ele traz abertura de f1.7 e também permite fotos de alta qualidade em qualquer condição de iluminação. E no caso da segunda câmera, a gente traz uma câmera de 5 megapixels, que combinada com a câmera principal, com a câmera de 12, ela permite a gente fazer o mapeamento de profundidade e traz todas aquelas experiências que a gente anunciou em alguns dos produtos e os produtos que a gente tem com dual câmera também no portfólio. Então eu consigo fazer foco seletivo, preto e branco seletivo, troca de fundo, todas essas experiências que a gente consegue fazer uma vez que a gente faz o mapeamento de profundidade da cena usando a tecnologia de dual câmera dupla. Seguindo aqui, em termos de processador, a gente também melhorou. A gente agora traz o Snapdragon 636 da Qualcomm, que é um processador que entrega 30% mais de desempenho do que na geração anterior do Moto Z Play. E falando aqui de bateria, a gente tem... Falando de bateria aqui, a gente tem uma bateria de 3.000 mAh, que é uma bateria que dura o dia todo. E, obviamente, a gente traz o carregador Turbo Power, que já é uma assinatura dos aparelhos da família Moto, que é um carregador que entrega com poucos minutos de carga, horas de uso do aparelho. Esse carregador Turbo Power, só para falar um pouquinho para vocês, ele é um dos itens que, nas pesquisas aqui no Brasil, ele aparece como um dos fatores de maior aceitação e que as pessoas enxergam o maior valor na compra de um aparelho. Então, o carregamento rápido, essa tecnologia Turbo Power, é um item extremamente importante para o consumidor, e a gente continua trazendo em vários produtos do portfólio. E, para finalizar aqui a minha parte de hardware, falando das especificações, a gente tem no Moto Z3 Play um nanorrevestimento repelente à água que torna o produto resistente a destruir a água e que torna ele a prova dos acidentes com água que podem acontecer no dia a dia. Bom, vamos falar agora um pouquinho de experiências de software. A gente sabe que a experiência de software também é muito importante para as pessoas e a gente tem um foco muito grande nisso. E uma característica importante que a gente tem, isso já desde o primeiro Moto X, quando a gente fez o lançamento cinco anos atrás, era da gente manter uma experiência de um Android puro e agregando experiências que sejam realmente relevantes para o consumidor. Então, quando a gente faz uma integração de software, e no caso do Moto Z3 Play, ele já vem com a versão mais recente do Android, do Android Oreo, que é o 8.1, a gente tem uma preocupação muito grande em mexer o mínimo possível no Android e fazer uma integração perfeita desse sistema operacional com o nosso hardware. E, como eu falei, por cima a gente agrega algumas experiências. E essas experiências que a gente agrega, a gente coloca um critério muito grande, porque o foco da gente é, principalmente, garantir a melhor experiência do consumidor, garantir que essas experiências sejam relevantes e que elas mudem a maneira como o consumidor interage com os aparelhos e garantam uma experiência melhor e uma simplicidade maior no dia a dia, no uso do aparelho. Alguns dos exemplos que a gente tem. Moto ações. Então, seja eu fazendo um movimento aqui do meu celular para carregar a câmera ou para ligar o flash. seja mototela, que é aquela tecnologia que eu tiro, o aparelho do bolso, ele já me mostra as notificações e que eu acho que é um monte de concorrentes copiando essa tecnologia. Seja no tela noturna, por exemplo, que ele aprende a hora que eu vou dormir e um pouco antes, meia hora antes de eu dormir, ele começa a tirar o nível de azul da tela para que eu tenha uma noite melhor de sono. Então, são até uma série de tecnologias que ele aprende os hábitos do consumidor, ele entende o ambiente, o contexto que esse consumidor está inserido e ele antecipa as necessidades das pessoas. Um outro exemplo aqui de Moto Voz, que a gente traz também a Moto Voz na versão 2.0 no Moto Z3 Play. Por exemplo, se eu estiver dirigindo e eu receber uma ligação, ele anunciou em voz alta essa ligação e eu consigo atender apenas com a minha voz. ou também no Moto Z3 Play. Se eu estiver com o snap de projetor conectado no meu aparelho, apenas com o comando de voz, eu consigo ligar o projetor e passar algum filme que eu queira assistir. Uma outra característica é que as experiências Moto, elas estão ficando integradas. E um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é que no Moto Z3 Play, a gente tem a tecnologia de reconhecimento facial para desbloqueio do aparelho. Mas mais do que isso, ele é integrado com o Moto Tela. Quando eu levanto o aparelho e o Moto Tela ativa para mostrar as notificações, automaticamente ele faz o reconhecimento, o meu reconhecimento, e ele destrava o aparelho automaticamente, sem que eu tenha que fazer qualquer, sem que eu tenha que apertar qualquer botão ou mesmo tocar na tela. Com isso eu consigo ver as notificações, as notificações que a gente tem, por exemplo, confidenciais, que a gente escolheu não mostrar na tela de notificação, ou eu posso simplesmente com um toque no dedo acessar a aplicação que eu estava carregando com o aparelho, quando o aparelho foi bloqueado. Seguindo aqui, uma outra característica agora de motuações que a gente traz. Na segunda geração, a gente lançou um recurso que a gente chama de navegação em um toque. Esse recurso era associado com o sensor de impressão digital. Na terceira geração, a gente trouxe uma pequena barra na parte de baixo do aparelho que me permite também fazer a navegação de uma maneira bastante simples, bastante intuitiva, substituindo com um único controle os três botões tradicionais do Android e ainda ganhando mais espaço na minha tela. Então, a gente continua com a navegação em um toque, agora no formato de uma pequena barra na parte de baixo da tela do aparelho. Falando agora de câmeras. Então, na parte de experiências de câmera, a gente, eu já mencionei que a gente traz o novo câmera, mas uma das características, a gente tem o modo manual e o modo profissional, o modo manual e o modo automático na câmera. O modo automático, a gente usa uma série de tecnologias, a gente vem trabalhando muito na questão de como fazer um melhor entendimento da cena, dos objetos, da questão de iluminações, de maneira que, para um usuário que não quer se preocupar com qualquer controle de câmera, ele sempre tire uma foto perfeita, independente do cenário. Para as pessoas que são mais avançadas, ou que querem ter um controle maior sobre as características da câmera, os ajustes da câmera, a gente tem esse modo manual e ele tem um controle, diversos controles que ele consegue atuar e ter um resultado mais alinhado com o que essa pessoa, ela quer. Falando um pouco de novidades, a gente tem, nos aparelhos de dual camera, de câmera dupla, a gente tem o efeito, o modo retrato, que é aquele modo onde a gente faz o desfoque e na câmera traseira a gente consegue fazer tanto, selecionar qual plano que eu quero desfocar, se eu quero desfocar o plano da frente e o plano de trás. Uma novidade no Moto Z3 Play é que a gente também tem o suporte de modo retrato na câmera frontal. Então, na câmera frontal, eu consigo, quando eu vou tirar uma selfie, eu consigo, usando tecnologias de tratamento de imagem, fazer o desfoque do fundo, ele reconhece o meu rosto, ele reconhece o meu corpo, e ele consegue fazer o desfoque da parte do fundo da imagem. Outra novidade que a gente traz na terceira geração do Moto Z Play, a gente, o Google lançou recentemente um serviço, uma aplicação, que se chama Google Lens, e a gente traz essa aplicação integrada diretamente no software da câmera. Então, quando a gente carrega a câmera do aparelho, e se eu quiser fazer, por exemplo, reconhecimento de um objeto, reconhecimento de uma paisagem, a única coisa que eu tenho que fazer é tocar no ícone que aparece aqui na tela do meu aparelho, ele automaticamente vai tratar aquela imagem e vai trazer informações relevantes ou informações complementares a respeito daquele produto que eu tenho. A mesma coisa acontece para pontos turísticos. Então, eu posso carregar a minha câmera, selecionar o ícone do Google Lens e reconhecer um ponto turístico trazendo mais informações sobre aquele lugar que eu estou, aquele monumento, aquele prédio, eventualmente, que eu estou vendo com o meu aparelho. Uma outra característica também do Google Lens é um reconhecimento inteligente de texto. Então, qualquer imagem que eu capturar que tenha texto, ele consegue fazer o tratamento dessa imagem, entender o texto que tem ali, eu consigo copiar, eu consigo fazer pesquisas relacionadas ou mesmo traduzir aquele texto para uma das línguas suportadas pelo aplicativo. E, continuando aqui, outras experiências de câmera que a gente traz também para o Moto Z3 Play. agora, diretamente na câmera do Z3 Play, eu consigo fazer o que a gente chama de YouTube ao vivo, é uma função que ele tem, que ele faz na câmera, que me permite fazer live diretamente do aparelho e colocar no YouTube. Então, de maneira extremamente simples, simplesmente um botão, eu consigo diretamente da câmera do aparelho e fazer uma live. E, por fim, aqui na parte de experiências, uma outra experiência que a gente traz com o tratamento avançado de imagem, que é o que a gente chama de Cinema Graph. A gente captura uma imagem em movimento, a gente consegue congelar partes dessa imagem e a gente tem esse efeito aqui que a gente consegue depois postar ou compartilhar com os amigos. Essa imagem aqui, na verdade, ela foi feita aqui no próprio evento ontem à tarde e a gente vai ter a experiência lá fora para vocês, todos vocês vão conseguir vivenciar ou fazer ou tirar fotos com essa experiência. Bom, falando agora um pouquinho de plataforma. Como eu falei no começo, a gente lançou uma plataforma. O Moto Z3 Play é compatível com todos os snaps que a gente lançou até hoje. Então, aqui, alguns dos exemplos que o próprio Cardoso comentou. Então, câmera 360, câmera com zoom, projetor, impressora Polaroid, Gamepad, todos esses snaps que permitem que o consumidor, no momento que ele quiser, na maneira que ele quiser, expandir a funcionalidade para atender uma necessidade específica daquela pessoa. Então, a gente continua trabalhando nos snaps, como o próprio Cardoso falou também. Temos aqui o mais recente lançamento que é o snap de powerpack e TV digital. Com esse snap, ele combina duas funcionalidades. Em primeiro lugar, ele tem uma bateria de 2.800 mAh que eu agrego a bateria do meu aparelho e eu consigo os dois combinados até 38 horas de bateria, sem que eu tenha que carregar o aparelho. E ele tem ainda a funcionalidade de TV digital, eu consigo também em qualquer lugar assistir o jogo da Copa do Mundo aqui. Tá bom? Só para finalizar, a gente vai ter dois modelos de aparelho que a gente vai lançar. O primeiro deles é o da esquerda aqui, que é o modelo na cor índigo. Ele tem memória de 4 GB e armazenamento de 64 GB. O aparelho da direita de vocês é um aparelho que ele vem na cor Onix e ele traz 6 GB de memória e 128 GB de armazenamento. Tá bom? Pessoal, eu vou passar agora para o Bruno, o Head de Marketing da Motorola que ele vai falar sobre a campanha, sobre disponibilidade e sobre preço para vocês também. Obrigado, pessoal. Bom dia! Bom dia! É sempre muito legal subir o palco para falar de Motorola porque você vê várias carinhas repetidas aqui que acompanham a gente todos os eventos, então é confortável falar para vocês. Parece que a gente está em casa. Continuem prestigiando a gente, tá? É bom para a gente que sobe aqui. Bom, antes de começar a falar da campanha, quem sabe que eu vou contar um pouquinho da campanha, mostrar de primeira mão a campanha para vocês, eu também queria comentar sobre o Museu do Futebol sobre uma outra ótica. É muito legal a gente poder fazer um evento de Moto Z3 que eu ia aqui porque, para quem não sabe, os nossos snaps estão hoje, desde que a gente é parceiro do museu, desde o final do ano passado, na jornada da exposição. Então, quando vocês entrarem para ver o museu, vocês vão ver que os snaps, alguns dos snaps fazem parte da jornada da exposição do museu. E isso mostra que esse museu não é só de futebol. Ele junta várias coisas, inclusive tecnologia, cultura, e uma série de coisas, e a prova viva é os snaps estarem lá presentes. Então, acompanhem, depois vocês vão ver com seus próprios olhos. Falando de tecnologia, não dá para falar de Moto Z sem falar exatamente do que ele fez no mercado de smartphones. E aí, sobre uma outra ótica também, eu queria comentar com vocês, que, como o Cadô já falou, como a Rádio já falou, a importância que os snaps trouxeram para a categoria de smartphones, mas é mais legal pensar que quando a Motorola fala para o consumidor a importância de viver a vida de verdade, de dar um hello para a sociedade, de falar da importância do equilíbrio entre a tecnologia e a vida de verdade, que é o phone life balance, nada melhor, nada tangibiliza melhor essa proposta do que o Moto Z com os snaps. Imaginem vocês que a gente tinha antes uma relação que era muito individual de você assistir o seu filme na sua tela do seu produto do seu smartphone. Hoje, com o Moto Snap projetor, você pode projetar esse mesmo filme com 70 polegadas numa parede e ver com os amigos. Com o snap de som, antes uma playlist que você ouvia sozinho no seu fone de ouvido, você pode plugar o snap de som e essa playlist pode virar a playlist de uma festa, de um happy hour. Então, os Moto Snacks, mais do que revolucionarem a categoria, eles trouxeram de uma forma muito efetiva o que a Motorola acredita como valor, que é trazer de fato a vida de verdade e a tecnologia junto dela. Então, isso é muito legal olhar sobre essa ótica porque só a gente realmente tem isso no mercado e só a gente pode falar que dos valores da marca a gente entrega em produto também. Então, essa é a especialidade desse produto e por isso que a gente tem tanto carinho por ele e o consumidor também. e nada melhor como vocês sabem também como um bom marqueteiro que a gente fala o que eu falei e a gente mostra em vídeo também. Então, vou contar um pouquinho nessa história que eu falei da importância da disrupção do Moto Z e dos Snacks na vida do consumidor através desse vídeo. Vamos lá. Todos nós concordamos. Smartphones são incríveis mas a maioria deles são muito parecidos tiram praticamente as mesmas fotos fazem praticamente a mesma coisa. Com mais de 2 bilhões de smartphones no mundo você tem o aparelho certo para você? Você passa a maior parte do dia com esse aparelho mas como ele reflete as coisas que realmente importam para você? Como ele amplifica a sua vida? Achamos que você merece um aparelho que se destaque do mesmo jeito que você se destaque. Algo que te conecte com as suas paixões e as faixões mais acessíveis não como qualquer outro smartphone mas um smartphone mais. Um aparelho que transforma e deixa o seu dia a dia melhor porque você é o único e seu aparelho também deve ser assim. É por isso que criamos o Moto Z3 e os Moto X assim você pode ter um smartphone e mais todas as coisas que fazem de você você. Simples quanto uma campanha que fala de um smartphone mais. É isso que a família Moto Z ele transforma a experiência de um simples smartphone para um smartphone com algo mais e esse mais é infinito então a gente pode falar de mais diversas coisas e é exatamente essa campanha que o Moto Z3 Play traz para o mercado brasileiro como o Cardoso falou para o mercado da região inteira e do mundo inteiro. eu vou andar um pouquinho e falar que não dá para não cair no palco mas eu não consigo então eu vou andar sim. E eu vou também obviamente falar para vocês como a gente sempre faz nos nossos eventos mostrar a campanha então eu vou rodar aqui para vocês o filme do DTV que a gente fez e mostrar para vocês algumas imagens bem bonitas como essa que está aqui que faz parte da campanha Smartphone Mais. A bateria dos smartphones atuais não consegue acompanhar seu ritmo? Hello, Motão! É hora de algo mais do que um smartphone é hora do smartphone mais Chegou o Moto Z3 Play mais, Moto Power Pack e TV digital 38 horas de bateria e TV digital com 6 meses de Globoplay grátis Moto Z3 Play é um smartphone mais muito mais Esse é um dos filmes então como eu comentei a gente fez um filme de TV e a gente fez um filme também com o Moto Stereo Sound que é o Snap de som mas claro tem vários Snaps no mercado a gente focou nesses dois porque é onde o consumidor mais consome quando a gente criou a família Moto Z a gente começou a ver o comportamento do consumidor o que ele mais quer? Mais bateria ele quer conteúdo on the go aonde ele bem entender a hora que ele bem entender e som então são as coisas que eles mais fazem no smartphone então por isso que o DTV, a bateria e o som foram o que a gente focou na comunicação mas os Snaps estão todos disponíveis então vou começar exatamente com a arte aqui da campanha do Snap DTV como o Cardoso e o Arrad falaram é o mais novo da família de Snaps então ele traz aí mais bateria mas traz essa possibilidade que hoje a gente sabe que as pessoas mais querem que é poder consumir aquilo que eles querem a hora que eles querem e aonde eles estiverem e é exatamente isso que esse Snap faz ele te dá mais bateria e ele te dá a possibilidade a flexibilidade de consumir o conteúdo que você quer aonde você estiver então é um conteúdo de TV aberta então a gente tem acesso a todos os canais abertos e a grande novidade pra esse Snap também é a parceria que a gente fez com a Globo então além de ter acesso a toda a grade de televisão aberta a gente tem pra quem adquirir esse Snap seis meses de Globo Play grátis então é também mais uma novidade aí que a gente fez com esse grande parceiro nosso além disso como eu comentei aqui um pouquinho do visual que vai permear essa campanha que a gente começa hoje então ali o primeiro da minha direita o próprio Z3 Play então o produto em si aqui os dois bundles a gente chama pra quem não sabe o que é bundle o bundle é a combinação do produto com o Snap então aqui são os dois que vão estar junto na comunicação então o Stereo Sound que é o de som e o DTV com bateria e como vocês também sabem o evento de piada o evento pra jornalistas pros clientes é o grande marco da nossa da nossa campanha então hoje a gente começa quando vocês saíram aqui daqui cinco minutos se entrarem no site se der tudo certo vai dar já tá dando já tá no site disponível o nosso quiosque que é o canal proprietário da Motorola e obviamente todos os nossos clientes que estão aí e que estão com a gente nesse lançamento então vamos ter muito forte digital TV, Aura Fundo, São Paulo e Rio de Janeiro e claro todas as iniciativas com os parceiros que a gente tem em todos os pontos de venda do Brasil e é legal falar que esse é um dos grandes produtos também do portfólio que vão estar aí pra essas duas próximas datas de varejo que é namorados semana que vem pra quem não namora também tá? então tá disponível também pra quem não namora e dia dos pais então são realmente as datas que a gente tem aí de muito recentes que vão pegar o lançamento do Z3 Play e como você agora a hora de subirem os aparelhos todo mundo fotografar que eu já sei que não é sobre mim que vocês estão vendo é sobre o preço bom, aqui tem o preço de todos os bundles então ali o Z3 Play né então o produto por si só e aí os bundles de Style Shell som DTV Bateria Gamepad e projetor então como vocês podem ver como eu comentei a gente tem uma comunicação focada em dois snaps mas todos os snaps são disponíveis pra adquirir todos eles tem a compra casada com o produto Z3 Play Música 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 Amém.